Abertura Cruzada de Verão Um novo tempo com Deus De 8 a 12 de junho em Lisboa, Porto, Coimbra, Évora e Algarve O apóstolo Jorge Tadeu irá visitar estes locais E levar uma mensagem de Deus para você alcançar uma vida plena de bênçãos e vitória Para mais informações, ligue para 351-21840-3373 Ou consulte o site www.igrejamana.com Nós somos uma igreja de missionários Temos muitos missionários e cada vez vamos ter mais e mais E esses jovens missionários são a nossa força Eu queria a vossa atenção para a Eduina A Bispo Eduina Que vá-nos a uma pequena palavra acerca de missões Na Igreja Maná nós estamos sempre prontos para ir E nós estamos sempre indo atrás do apóstolo nas missões Quero agradecer a todos que têm participado com concordância, com oração e também com as suas ofertas Vamos em frente e assistir a essa reportagem de viagens do apóstolo A Igreja Assembleia de Deus no Brasil está a celebrar o seu centenário Na 60ª Convenção Estadual da Assembleia de Deus no Amazonas O apóstolo Jorge Tadeu foi um dos convidados de honra Gostaria irmãos de apresentar aqui também o apóstolo Jorge Tadeu Que acaba de chegar entre nós Ele é pastor da maior igreja pentecostal de Portugal e da Europa e da África também E é presidente de uma rede de comunicação chamada Maná Do canal de satélite Maná que traduz a nossa programação para a África e para a parte da Europa E está ao vivo agora transmitindo daqui para toda a Europa Essa programação para toda a África que diga E para o Brasil também Quantos aplaudem a Jesus pela vida dele do apóstolo Jorge Tadeu Nós amamos vocês Vocês são muito bem-vindos E eu sem mais delongas Vamos receber o apóstolo com um brado de júbilo Um sorriso e um aplauso para Jesus Irmãos, nesta hora Olha, antes de mais eu quero dar os parabéns a vocês A família Câmara E a toda a Assembleia de Deus É para mim, como homem de Deus Uma grande honra Estar aqui e participar neste centenário Dos maiores movimentos senão do mundo O líder do Ministério Maná Aproveitou o momento para orar pela Igreja Assembleia de Deus no Brasil Glória a Deus Glória a Deus Jesus é o meu Senhor Jesus é o meu Senhor É com grande honra e alegria Que diante desta grande congregação e igreja Em nome de Jesus, como apóstolo de Jesus O Senhor ordena a grande bênção Que esta igreja cresça muito mais Em tudo Em salvações, milagres, maravilhas Em rádio, televisão e tudo o resto Em nome de Jesus Amém E amém Aplauda o Senhor Parabéns O Sambódromo de Manaus Acolheu milhares de pessoas Para ouvir mensagens dos homens de Deus Muita igreja começa bem Mas ao longo de algum tempo Se desvia Distorce a doutrina Se afasta Mas não é isso que eu vejo na Assembleia de Deus Então eu comendo vocês Por esse bom trabalho E sigam sempre em frente Porque Jesus está a breve a chegar E Ele precisa de todos vocês Irmãos Eu sei que as igrejas montaram Relógio de oração E por isso Louvado seja Deus Esta viagem está a ser melhor que nunca Mas gostava que vocês Prestassem atenção Para a palavra do Bispo Zé Rações Acerca desta matéria do relógio de oração Vamos então ver Você que está aí Você que quer participar Com intercessão No relógio de oração Para a próxima cruzada de verão Não Fique para trás meu amigo Comece já hoje Onde quer que você esteja Na sua casa Na igreja Junte-se ao pastor da sua igreja Para fazer um relógio de oração Para que haja mais e mais salvações Nessa cruzada Eu quero dizer que Há poder na oração de um justo Então Se você orar Se você interceder Se você clamar O nome de Jesus Cristo Por aquele Aquele sangue que Ele derramou Pelas almas perdidas Então Jesus Cristo Vai ouvir a sua voz Vai trazer todas essas pessoas A salvação Porque você está a ajudar Com a sua oração Só mais um anúncio Antes de eu orar Para o desfecho Desta reunião Que é o seguinte Eu vou estar Em conjunto Com os homens de negócios Em Portimão Num hotel chamado Penina Dia 20 de junho A esta hora Certamente os técnicos Vão pôr também uma placa Portanto É um domingo Pela noite Vamos ter um jantar De homens de negócios E você não pode falhar Porque vai receber A moção de Deus E agora meus irmãos Eu queria que Vocês Pusessem a vossa mão No peito Para receber A bênção E a unção de Deus Basta a sua cabeça Diante do trono de Deus Ó Pai É no nome de Jesus Que trago Todos os nossos Amigos Aqueles que nos estão a ver Pela primeira vez A tribo Maná A tribo Josafato Diante do trono Senhor E nesta sexta-feira Dia de vigília Ó Deus poderoso É dia de nós orarmos E de derrubar Os portões do inferno De partir Todos os laços Do diabo Eu decreto Vitória a todo o povo Em nome de Jesus Cristo Amém E amém Deus abençoe Música 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 Legenda Adriana Zanotto